3, 2, 1, em nome do Sindicato Rural de Garapó, Henrique Diogo! 3, 2, 1, em nome do Sindicato Rural. 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 4, 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 2, 1, em nome do Sindicato Rural. 5, 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 1, em nome do Sindicato Rural. 5, 2, 1, em nome do Sindicato Rural. E depois para E depois para E depois para Essa é a nossa mãe E me digo, põe pra chão, para A valida do céu Hoje vem para, eu vou fazer O movimento O meu apartamento Gostou da boca Eu já peguei Se já peguei O ruído Vai ser boa demais O prédio vai balançar Pra trabalhar A cachaça azul Não tem nada mais O cheiro acaba Vai tudo mundo picar E ficar no rua E aí Oh E aí E aí E aí E aí E aí Logo em seguida vai essa outra música aqui, ó Assim, e com você eu devo dar de calotinho Entre os calços no vulcão E para fora do meu coração E com você eu devo dar de calotinho Entre os calços no vulcão A gente vai para fora do meu coração Que a mulher chama, tipo de pariu Allez o gritinho das mulheres aí, nesse palá maravilhoso Oh Mato Grosso do Sul, coisa boa Nesse momento convido todas vocês a serem as nossas coleguinhas e cantarem uma só voz, mestre. É nascer. Puxa, pô, ela tava fina e o tempo não passou a mesmo pra ela. Puxa, pô, 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 pô. Puxa, pô, 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 Foi um corpo da boca Eu tenho que nascer Foi de rosa Foi de rosa Se valeu Eu tiro o meu Foi de rosa 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 Henrique de Edson Aí, Música Caiteiro foi balançar Eu... Você, como ela tava linda E o tempo não passou Eu desculpa ela Da vida maravilhosa Chega essa rosa Foi de 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 rosa Sou de rosa No lugar que era meu O beijar a boca E a minha E o que aconteceu? Nela onde a mão Parece que falou Música Só vocês, vocês não vão O amor Ficou Celar eu A gente mesmo Sou do seu Foi de rosa Foi de rosa Foi no canto da boca, eu voltei no pé bem meu Se eu não sei o que mais eu nasci Foi no canto da boca, eu me engano se valeu Sentir o peso do seu Foi no canto da boca, eu me engano se valeu Foi no canto da boca, eu me engano se valeu Sentir o peso do seu Foi no canto da boca, eu me engano se valeu Era seu, era seu, era seu Era seu Meu amigo, meu irmão, isso aqui não tá bom não Isso aqui tá uma delícia, bebê E ô delícia, ô delícia Vamos sair daqui pra conhecer o meu amor Ô delícia, ô delícia A gente vai voltar pra gente aqui amanhecer A força, a força e o meu amor Amém A gente vai abrir uma estação na vento E a gente não vai levar Vem! O delícia, o delícia Vamos sair daqui pra conhecer o teu bem O delícia, o doido da venta A gente vai voltar antes do dia pra ir O delícia, o doido da venta Vamos sair daqui pra conhecer o teu bem O delícia, o doido da venta Vai na rocha A gente vai voltar antes do dia pra ir O delícia, o doido da venta Vamos sair daqui O delícia, o doido da venta A gente vai voltar antes do dia pra ir O delícia, o doido da venta Vamos sair daqui pra conhecer o teu bem O delícia, o doido da venta A gente vai voltar antes do dia pra ir O que você quer dizer? A festa é boa hoje, um bicho vai brincar Tem Henrique de eu e o futebol vai quebrar Eu já me vi transgar as armas de vacinação Aparatina do céu, tocando esmagador Reveço sentar as vidas que limpar o palmeço O apelido, me traz e me enganar O povo me gravou, eu posso desorientar A sua mulher não passa a beber E você está aqui do lado, meu lado você E você vê que ele quer ir embora Meu lado dança o ar mais acentado E quando eu arido, fico nas duas corações Do meu lado você, que eu vejo sem missão O lado você, que ele quer ir embora Meu lado dança o ar mais acentado E quando eu arido, fico nas duas corações Do meu lado você, que ele quer ir embora Sem razão e não dá pra você, velho Vê que na mulher pode ir ao meio do meu lado E cansa, mas já sem parar E quando vai em Paraná, nós me mostramos E quando vai em Paraná, nós me mostramos E quando vai em Paraná, nós me mostramos E nós vamos lá em Paraná, nós me mostramos E nós vamos lá em Paraná Energia boa, hein? Amanhã é feriado na cidade, hein? Não É não? Olha, o baile lotado amanhã não é feriado A gente tem que agradecer vocês aí Que festa boa, hein, parceiro? Que festa linda, parabéns Tem que respeitar o Maduro do Sul Olha, eu nem ia cantar essa próxima música Porque pode dar briga e metade do povo ir embora Vamos saber uma coisa, quem tá solteiro faz barulho, por favor Não vai ter briga, não vai ter briga A grande maioria tá solteira e pensa que não tem nada a ver Eu não tenho nada a ver com isso, ó Vem comigo, Mestre Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo Se não deixa pegar o celular, é porque tá lembrando É enganado de babucona, é... E... 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 Se não deixa pegar o celular, é porque tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo, é ligado, de fato o corpo é o pé, que nem te ri, por uma rocha, faim! Eu te escuro, eu te escuro, isso vai limpar o seu celular, e nojo do meu sangue, eu fui na sul da página do seu sangue, isso vai ser que eu possa passar. Agora eu me entendi Os céus desesperados Até o banheiro Diz que esse outro lado Diz que estamos carregando Não esqueceram o carregador Se não deixa pegar o celular Se não deixa pegar o celular É porque tá perdendo Tá perdendo de volta Se não deixa pegar o celular É porque tá perdendo Alguma coisa a ver Se não deixa pegar o celular Tá perdendo de volta Traz a fraqueirinha Traz a fraqueirinha Só vocês, só vocês, olha Se não deixa pegar o celular Tá perdendo de volta Tá perdendo de volta Se não deixa pegar o celular É porque tá perdendo de volta Se não deixa pegar o celular Tá perdendo de volta É porque tá perdendo de volta Tá perdendo de volta Vamos cantar umas maneiras Mas pra começar Uma grande homenagem Esse ano eles voltaram pra turnê Já já estarei no show com eles curtindo Só quem curte o Vitor e Léo faz barulho aí É porque tá perdendo de volta 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 Seja seu amigo Dona voz Essa é a barra da Argentina O lugar não começa de julho Só pra esquecer você Com o passar dos dias Reclorados Eu nunca mais Vou falar do meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero Mas esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Atenção por final Não vou chorar Vou chorar Nem me lembrar Que um dia já vem Vai, vai, tristeza Adeus, soube não Vou fazer viaça E não vou chorar Como um sonho Nem me lembrar Que um dia já vem Vai, vai, tristeza Adeus, soube não Vou fazer viaça Vai, vai, tristeza Adeus, soube não Vou fazer viaça Eu não vou chorar 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 Se pra você Agora tudo faz Se é verdade Que você não quer Resolva Se puder Quem é que linda No meio da noite Descita sozinha Quem é que nos Basta na casa Atenção por final Chamar a atenção Chamar a atenção É um prazer Por que será que você não assume Que essa ação não Do que o dentro Falou meu amor Confessa que você é o sonho Descita sozinha Quem nada for Você é quem está contigo No meio da noite Atenção por final Não vai se derrubar Eu não vou chorar Por que será que você não Por que será que você não Não vai se derrubar No meio da noite Ou não vai se derrubar Devei a esperança Devei a dar Comendo o coração, a ele toma cuidado Com essa paixão, o amor quando é de ar É um canto minado, te explodindo a fé Coração sai na chutar O amor é o livre, é o sol, só mais é perigoso É um canto minado, é o sol, só mais é perigoso É um canto minado, é o sol, só mais é perigoso Comendo o coração, a ele toma cuidado Com essa paixão, o amor quando é de ar É um canto minado, é o sol, só mais é perigoso É um canto minado, é o sol, só mais é perigoso Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer saber o que? Coração não vai chorar Só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, não tem medo de nada Só quer amor, não tem medo de nada E o sol faz bagulho, a ele Essa próxima música é uma das mais românticas da nossa carreira E a gente traz no nosso show um momento muito especial Um documentário que vai sair na Gocoplay Onde a gente fomos convidados a participar da última live da Marília Mendonça Ela é como a compositora de várias músicas nossas Essa é uma composição dela do Jário Góes Esqueci você, Henrique Diego e Marília Mendonça Essa é a minha chão Eu esqueci de você Hoje na primeira madrugada eu tinha corão pra dizer Eu esqueci de você E eu sei que é bom demais E seu beijo de almoço de salário e do seu perfume era tão doce Eu nem me lembro do mar Se eu te ligo na mesa do mar Se você já passou de ficar E um dia eu iria esquecer esse dia A chivota vou chegar Sem dar modo lembranças de horas Na memória do meu celular Se carregando comigo Eu não quero te estirar Para mim, eu não vou Tudo isso é pra você levar Ah, que eu te esqueci Faz pra mim, caramba, e pra margar minha bolsa E me lembra, e me lembra Eu convido todos vocês a ficar com a gente até 5 horas da manhã E eu esqueci de você E eu esqueci de você Tô ligado em pena pra tocar Eu tinha corão pra dizer Eu esqueci de você Eu não lembro mais E seu beijo de almoço de salário E do seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do mar Se você já passou de ficar E um dia eu iria esquecer esse dia A chivota vou chegar Se você ainda vai Com lembranças de horas Na memória do meu celular Se carregando comigo na faca E a gente ouve pra mim adornar Tudo isso é pra você E eu esqueci Eu não lembro mais Eu esqueci Se eu te ligo na mesa do mar Se você já passou de ficar E um dia eu iria esquecer esse dia Se você já passou de ficar E a gente ouve pra não chegar Sai daqui Eu não lembro mais Eu não lembro mais Na memória do meu celular Se eu já pergunto inalicawa E a gente não é E o cana do mar E isso é pra você Tudo isso é pra você Eu te esqueci Eu te esqueci Ai, ai, ai Pra ficar mais gostoso ainda nesse momento Todo esse caminho eu sei de glória Olha só Preparar que eu já tô me preparando Levante, anda aí E todo esse caminho vocês vão Se eu tô ligando, a Biblia ele já sobe O segundo machado vai me arrepender O terceiro vai se arrepender Se eu te paro e me conheço por você Vamos vocês, vamos Deixa Deixa Vai deixar a gente pra outra hora Desse amor Quando eu tiver jogada, sabe E deixa E deixa E deixa Que ser importante Olha só Que a gente pra outra hora Que a gente pra outra hora Que a gente pra outra hora Que a gente tá Que a gente tá Que a gente tá Que a gente tá Tocar essa próxima música se eu tiver tomando um gole de um negócio aqui Sanfoneiro chega pra cá, sanfoneiro Alô, mamãe Metei o cabelo do povo Chora! Hoje aqui devolveu minhas roupas E a cara que possas voto Cabe ter outra pessoa Para nós Vá me dar a coletão da vida Pois a voz ali A inimiga da pó Que não ia comigo Da cidadã e nem sabe direção Esse amor É a boca de todos que derrime a fascina Mas que não ia comigo Onde que não ia comigo Pois que sai Não pedi Um código moral Tirando as palavras E mudando as memórias Que seина que chora Cabe ter outra pessoa Que não pode não sair Esqueça-me, se for mais Esqueça-me, se for mais De Marília Mendonça pra outra menina que a gente conheceu também muito novinha e que merece sucesso Ela juntou um repertório maravilhoso desde cobaia, que nós já estamos encantados pra ela E ficou mais ou menos assim, ó Como é que é, meu Deus? Não sei de ficar mais sózinho Na rua não tem caminho E o amor sempre foi batido E a palavra é que sou competido Me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver se está meando Sem ver o sol nascer Sem ver você Pelo lado Hoje eu sei E aí eu tô me procurada E o amor é você Eu tive que perder você E eu tive que perder você E eu tive que perder o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser Seu parceiro Eu me lembra Seu parceiro Me sauro E a palavra, a palavra é gostoso A gente E não se puto do atraso Nem para cá Nem para cá Nem para cá De calor São os mulheres Somos vocês E meu amor, esse amor está descrito nas estrelas Para nascer Você sempre vejo o meu som Vê os ouvidos, eu sei Deus Isso já faz muito tempo Eu nem lembro quando o tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está no magia Mas a primeira vez Vai dar o melhor E talvez eu seja o seu passado mais um ano Só uma brincadeira E meu amor, esse dia é o meu coração E o meu coração é o meu coração E o meu coração é o meu coração E me resta alguma esperança E o meu coração é o meu coração No sul, tinha uma galera fazendo um sucesso Mas um sucesso escondou Que depois a gente foi descobrir Que os caras eram de campo grande Tinha uma parada meio assim É um som maior aí E o meu coração é o meu coração Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor Só uma r Fernando Mouraquinho Fernando Mouraquinho Paulo Mouraquinho Fernando Mouraquinho Eu que digo, na hora é que te amo É que eu tô com saudade de tu Uau, 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 uau O Iberta, a senhora, traz o teu amor pra cá Uau, 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 uau O Iberta, a senhora, traz o teu amor pra cá Uau, 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 uau Eu trabalho a semana inteira numa changa carmeira E pra depois gastar na fala, tudo o que eu recabei Mas não me importa o que eu faço e o que eu fiz Se nascer pra lá que vem Faço o dedo do que eu fiz Sou bem, eu não tô com a graça Eu não tô com a graça Eu não tô com a graça E pra depois gastar na fala, tudo o que eu fiz Eu faço de medo chorar Sou bem, eu tô com a graça Eu não tô com a graça Eu não tô com a graça Estudei pras que as estoura Não chora que nasce e não dá Não chora Enquanto essa cabeça no teu mundo Que este bagatá eu odeio só Agradecer a diretoria do Sindicato Rural Ao presidente Alcacá Ao governador do estado Mato Grosso do Sul A Prefeitura Municipal de Carapá Parabéns para este evento maravilhoso A nossa produção Estrutura maravilhosa Está tudo lindo aqui, Diego Agora eu te digo, Diego Quem já foi numa festa de rodeio Tem que fazer barulho aí na pista Quem já foi num rodeio Faz barulho aí No rodeio O, né O famoso Finado Asa Branca Fazia muito isso Maestro do Sul Toca a cana assim Piumiumiumiumium Um E aí E aí E aí E olha aqui na vara que tem um empacador E tem a roça, mas tu me chanta que jeito eu tô E eu tiro a roça do mar, suando agora a minha cara E o empacador eu parto, ele me esporte Eu passo por igual de fora Essa aqui, vamos no país, quer ver? Oi, minha irmã, quando eu tô te sinto, nesse momento eu vou te ensinar Oi, minha missão da libera, não lamento da dor, não adianta o palmeão Oi, minha irmã, quando eu te sinto, nesse momento eu vou te ensinar Oi, minha missão da libera, não lamento da dor, não adianta o palmeão Eu já fui de você, eu já fui de você, meu amor eu não esqueço porque eu já não sei Mas eu já não fui de você, eu já fui de você, meu amor É só uma plantação Aí eu bebo, aí eu bebo É até 10 No início Aí, no início Minha tempo me dá Um medo vaga Mas se eu bebo Um visível vindo na noite E seu gosto de falar Música Dá um B maior aí amigo, B maior, B maior Duvido se me acompanhar nessa aqui no... João Posto Vinícius Música 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 O que será que está acontecendo? Música Música Eu não consigo te enviar Música Música Talvez você esqueça minha portão Música 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 Se não me atender, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida O que não pode ser Não passa a acreditar O que é o mundo mentira O que me diz o seu olhar O que não pode ser Tô de cabeça toda Não passa a acreditar O que vai de conta Eu sou mais barulho Se nós estivéssemos lá em casa Aquela coisa é um churrasquinho, né? Tá sofrendo por irmão porque não joga fora Vem correndo bem de pressa no meu coração Não se entrega essa tristeza que te afogou Vou imitar, vou imitar, vou imitar, Gão Vem comigo, vem viver uma nova paixão Uma nova paixão Arapó faz barulho junto com os ministros Olha, esse ano foi maravilhoso pra gente De 2023 Nós começamos o ano 23 No ano passado A gente começou com o navio Zezé de Camargo Esse ano E terminou com o navio Chitãozinho Chororó Lá nos Estados Unidos Então a gente prometeu Que nunca mais vai sair esse motão Amigos do nosso show E pra começar com ele que combina muito com a gente Dá um som maior E pra começar com o navio Zezé de Camargo E pra começar com o navio Zezé de Camargo E pra começar com o navio Zezé de Camargo E pra começar com o navio Zezé de Camargo Eu não vou negar que sou bom Vou bater um pouco pra te ver Eu não vou negar sem você Eu não vou negar que sou bom Eu não vou negar que sou bom Vou bater um pouco pra te ver Eu não vou negar que sou bom Eu não vou negar que sou bom Eu não vou negar que sou bom Você é minha doce amada Eu não vou negar que sou bom Eu não vou negar que sou bom O caso do Ricardo diz que ele perdeu É o amor Que faz a mensagem você esquecer de mim Que faz a mensagem você esquecer de mim Que faz a mensagem você esquecer de mim Que morreu Que veio por um tiro seco do meu coração Que deu agora batizado na minha coração Que fez Que fez E terei que a vida é o nada sem você Júlio Maestro Júlio Maestro Júlio Maestro Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu faço o que defendo de você Mas depois me entrego Eu nasso filho Eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu me entrego Mas na verdade Até que eu sou louco com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso fazer carne e não dá mais Pra ser para dar força E a dor E a dor Eu não tenho medo de pensar em te perder Eu nunca quero mais você E a dor 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 Aos meus desejos, o que quer que duro O que eu preciso do seu presente E me envergonha minha vida Pra você fazer o que Aos meus desejos, o que quer que eu dançar Diz que a verdade Que dançam a verdade Diz que a verdade E nessa hora de ir E aí, mas você quer me ver? Um prazo pra mim Um prazo pra mim Meu criado Eles são de campo grande Fazem parte lá do nosso escritório E a gente tem a honra Tens moleque com essa energia maravilhosa pra gente A gente começou a carreira da mesma forma Tô tendo oportunidades de subir no palco de grandes artistas, então, recebam com muito carinho, tenho certeza que são da terra. Vocês já conhecem muito bem, quer ver só? São grandes compositores. Chega pra cá, Vitori Cadu! Vitori Cadu! A escada. Vitori Diego! Alô, Carapá! Chegando aí, Vitori Diego! Alô, Carapá! Alô, Carapá! Você está preparada para ajudar no choro Quando o sol pega ela do meu ouro Minha ajuda, mas me pegue Tira aquele trecho amostando o meu reino Você está preparada para ajudar no choro Quando o sol pega ela do meu ouro Minha ajuda, mas me pegue Tira aquele trecho amostando o meu reino Me segura na cama porque eu não posso Não tem jeito Chegou o meu caracol Roda minha filha Você sabe onde está Quando você envolvendo comigo Você sabe quem vai Está o tempo todo correndo o perigo Você está me pegando Tô de mão Se é ligado Tô de corpo Só tem um sentimento amado Vivendo o futuro Esperando o valor para mim no passar Mostrando e pegando o povo de amor Se é ligado Tudo igual Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Chorar Por isso é nós Esperando o meu reino Você está preparada para ajudar no choro Quando o sol pega ela do meu ouro Minha ajuda Mas me pegue Tira aquele trecho amostando o meu reino Você está preparada para ajudar no choro Me segurar na cama porque não tem jeito E não tem jeito Me segurar na cama porque não tem jeito Diego! Mais uma vez, meu irmão é Carapá, Vitamica do Mar! Ei, Carapá, muito boa noite! Boa noite, Henrique e Diego! Boa noite, Vitamica do Mar! Meus meninos, meus filhos, meus filhos, minha aposentadoria... A da Rantida, meu Deus abençoe! Pô, chegou a dar um calor, meu irmão! Eu tô meio estilo Gustavo Alino hoje, será que a gente já não pode ir direto do... Que eu era o Mar... Dos porta-maras? Você era o cara que ficava naquelas barracas ali, ó... Todas as vezes... Vou fazer uma propaganda tradicional... Propagada pra cerveja... Cerveja é a bundinha, de graça, não quero nada, só quero duas caipirinhas... É, caipirinha tradicional, também não quero nada, mais duas, velho o Barreiro... O velho o Barreiro, por favor... E o Campari também, com gelo e pettoreio... Chama! É um pouco de vermelho, é um pouco de... Chama! Vitamica do Mar! É um desenho na minha letra, reservado pra mandar os seus textinhos... Quando chegar ela entrar... Ouvir, ouvir os seus ódios antigos uma hora atrás... Um pouco aqui me traes, mas... A câmera não tá aberta, a câmera não tá aberta... A câmera não tá aberta... Tá na hora de me apresentar pra sua família... Opa, que tá me escondendo na sua galeria... Eu não tô aqui pra te impressionar... Mas é impressionante... Cê fez te roubar... Eu não tô aqui pra te impressionar... A câmera não tá aberta, que tá aberta... Eu não tô aqui pra te impressionar... E aí, Galapô, eu vou lá! Tá na hora de me apresentar pra sua comida Eu já fico escondendo o nosso cérebro Eu não tô aqui pra se impressionar Eu sei que isso dá, se quer de novo Eu não tô aqui pra se impressionar Que fará toda a minha vida E aí, Galapô muscles Eu não tô aqui pra se impressionar Que fará toda a minha vida E aí, Galapô muscles É um dos é apaixonados aqui de Carapó! Qual aquela composição de vocês que os meninos Hugo e Guilherme gravaram?